Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Amém? Mais uma dessas, por favor. Viu de bela tecnologia. Me venha um duplo. Você disse homicídio? A presidente Wallen emitiu um alerta oficial à Rússia no discurso para o Congresso hoje. Ela exigiu que todas as tropas russas fossem retiradas da região ártica imediatamente. O Kremlin ainda não respondeu, mas sem dúvida alguma, isto é um avanço no conflito. Muitos... Se era só uma máquina executando um programa ou um ser vivo capaz de raciocinar? Pois eu acho que agora chegou o momento de você se fazer essa pergunta. É hora de decidir. Obrigada. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL É minha culpa Sinto muito, Marcos Vou entender se decidir não confiar em mim Você é um de nós agora Seu lugar é com o seu povo Quieto! Valeu, Hank Não sei como teria conseguido sem você Por que não pergunto alguma coisa? Que só o verdadeiro Connor saberia Onde nos conhecemos? O bar do Jimmy Eu fui a quatro outros lugares antes de achá-lo Fomos à cena de um homicídio A vítima se chamava Carlos Ortiz Ele transferiu minha memória Qual o nome do cachorro? Sumo Meu filho, como se chama? Cole Ele se chamava Cole Aprendi muito desde que te conheci, Connor Talvez tenha algum sentido Ou esteja vivo mesmo Talvez vocês é que tornarão o mundo um lugar melhor Amanda? 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 Amanda! Tem que ter outro jeito Vamos lá, vamos lá. O momento em que devemos esquecer o passado e tratarmos as feridas. Em que perdoamos os inimigos. Os humanos foram criadores e também opressores. E agora? Os humanos foram criadores. 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 Os humanos foram criadores.